O site Araguaia Notícias está bem no centro de Barra do Gás, na Avenida Menino João Alberto, onde acontece uma manifestação dos percuaristas aqui da nossa região. Eles estão chateados com um comercial que foi feito pelo Banco Bradesco, que fala sobre a segunda-feira sem carne, que faz parte de uma campanha onde fala de uma qualidade melhor ambiental. Duas atitudes simples que você pode tomar no seu dia a dia para reduzir o seu impacto. Tinho maestro. A primeira é reduzir o nosso consumo de carne e aderir a segunda sem carne. A criação de gado contribui para a emissão dos gás que você estufa. Então o que tal a gente reduzir o nosso consumo de carne e escolher o prato vegetariano na segunda-feira? Só que a propaganda sem carne afetou principalmente a questão da pecuária nacional e esses produtores não gostaram dessa atitude. Vem comigo o que virou a manifestação, você que está acompanhando o site Araguaia Notícias, porque bem no centro da cidade eles colocaram um churrasco para a comunidade. Aqui os espetinhos estão sendo oferecidos. Olha aí, assando carne para a participação de muitas pessoas em Barrado Gaças, reunindo aí membros do Sindicato Rural, da Acrimat e de outras entidades que vieram aqui para manifestar. O Banco Bradesco fica aqui, do outro lado da avenida. Ali, eles estão fazendo essa manifestação em vários lugares do Brasil para mostrar uma insatisfação de que esta campanha da segunda-feira sem carne realmente não caiu muito bem. Vicente, a propaganda que o Bradesco fez sobre a segunda-feira sem carne, o segmento da pecuária entendeu que foi um afronto ao Brasil, que é um país produtor também de carne bovina? Também, Ronaldo, na verdade ele foi muito infeliz na colocação, em querer culpar a produção de carne por a emissão de metano, sendo que o bovino ele emite sim, mas a quantidade muito inferior a um carro ligado no semáforo, para você ter ideia. Então, a forma que foi colocado foi muito errado, entendeu? O Bradesco, como um banco que está aí em todo o país, e principalmente aqui no Mato Grosso, que tem que apoiar seus clientes, não deveria fazer uma afronta dessa, em falar para a população parar de comer carne. Então, essa é a retaliação que os pecuaristas estão fazendo em relação a eles. Aliás, o banco tentou retirar o comercial e até emitiu uma nota pedindo desculpas, mas a manifestação é para mostrar a importância da pecuária para a economia do Brasil? Exatamente. Em 2021, a pecuária mostrou a sua real importância. E ninguém mais do que um banco para sentir essa importância financeira, né? Então, ele não deveria ter feito isso. Ele tem todo um trabalho de marketing, não deveria ter deixado de ser dessa forma, essa divulgação. E aqui o presidente do Sindicato Rural, Eduardo Barone. Barone, alcançou o efeito que vocês queriam de mostrar para a sociedade que a pecuária não é a vilã, mas que ela ajuda a fazer o Brasil crescer? Você fala tudo, Ronaldo. Eu fico até sem palavra, porque ela realmente ajuda o Brasil a crescer. Não é vilã. Foi feita uma propaganda enganosa, sem informações corretas, e que vem a denegrir nossa imagem. E nossa realidade é realmente outra. Nós geramos emprego, nós geramos renda, nós pagamos impostos. Então, nós temos que divulgar isso. Estamos convidando o Bradesco para visitar as fazendas, para ver a nossa realidade. Nós não temos dia, não temos hora, não temos feriado. Estamos sempre produzindo, respeitando o meio ambiente, produzindo com economia, produzindo socialmente justo com os funcionários. Isso é sustentabilidade. Produzindo para levar a melhor comida na sua mesa. Vai ter mais manifestações? Nós vamos ver os resultados dessa manifestação, que nos cola a nossa ideia. O banco começar a investir em propaganda, para mostrar a realidade da pecuária, e não essa leviandade que falou. Aliás, eu vi que mais produtores estão doando mais espetinhos, começou em torno de 500 espetinhos. Já chegou em 700 espetinhos, e agora acho que já atingiu o nosso objetivo, e nós vamos encerrar. E agradecer imensamente a vocês da imprensa, Ronaldo, porque sem vocês, essas ações construtivas, não chegariam ao conhecimento da nossa população. Parabéns a vocês. E aqui o colega Jonathan Matos, que é do Sindicato Ural. Jonathan, parece que alcançou o objetivo, esse trabalho que o Sindicato está fazendo, de mostrar para a sociedade que a pecuária nunca foi a vilã. Ela ajuda o Brasil a crescer? Sim, com certeza, Ronaldo. Alcançou o resultado esperado. A gente que hoje, nessa primeira segunda-feira do ano, acompanhando o movimento nacional, o movimento que está sendo realizado em todas as capitais brasileiras, nas principais cidades do país, o Sindicato Ural, o Acrimat, em parceria com os produtores, oferecendo aqui para a população de Barra do Garças, esse churrasco, né, no 0800, para mostrar que a carne é saudável. E, realmente, o produtor rural, ele não é o vilão. E, infelizmente, algumas instituições, algumas empresas, não sei por que razão, quer colocar o produtor rural como o vilão do meio ambiente. Quando é o contrário, né? O banco chegou a pedir desculpa, emitiu alguma nota. O que o banco falou sobre essa situação? Enfim, o banco culpou a agência de publicidade que fez a propaganda, né? Mas o banco entrou em contato, emitiu uma nota. Só que, infelizmente, só para te dar um dado, Ronaldo, só em Barra do Garças, o Bradesco, é o principal banco do agronegócio. É onde os pecuaristas fazem negócio. Então, assim, eu acho que antes de soltar o vídeo, lógico que com a abrangência nacional, ele tem que mensurar o impacto disso. Porque a gente não sai por aí, tá achando, por exemplo, os vegetarianos, os veganos, a gente respeita todos. Por que atacar o pecuarista pedindo para não consumir carne e, ainda por cima, trazendo alternativas de carne de laboratório? Eu acho que bate numa cadeia que gera emprego e desenvolvimento no nosso país, né? Vai ter mais manifestações para o sindicato, Jonathan? Sim. Não ficaremos só nessa segunda-feira. Teremos mais ao longo de 2022 e, com certeza, iremos convidar não só a imprensa, mas também a população. E, desde já, agradecer a você e todos da imprensa que aqui estiveram, ajudando a gente a cobrir esse movimento. O povo veio para cá. Você está sabendo da manifestação aí dos pecuaristas, que não gostaram da propaganda do banco. Agora, o que é interessante para todo mundo, é esse churrasquinho aqui na porta do banco, né? É bom demais. Eu estava passando por aqui, vi essa aglomeraçãozinha aqui. Eu vim ver aqui, estava distribuindo um espetinho aqui. Eu parei aqui para fazer uma degustaçãozinha boa. A gerência local, a moça que é responsável pela gerência de barra do gás, ela não tem autorização para falar sobre esse assunto, que é um assunto de repercussão nacional. Mas tem essa carta que foi emitida pelo senhor Otávio Lazari Júnior, que é o presidente da Fundação Bradesco, do Banco Bradesco, onde ele pede desculpas ao agronegócio brasileiro. Porque, na verdade, foi o seguinte, o vídeo que o pessoal do segmento ficou chateado, foi feito por três influências que falam sobre a questão do gás metano, a questão da poluição e falando sobre a segunda-feira sem carne. Só que isso soou como se estivesse contra a venda de carne bovina e, por causa disso, houve todo esse mal-estar. O Banco Bradesco, segundo a gerente local, não pode falar sobre o assunto, mas que não é contra o agronegócio. Eu até falei para ela que era interessante o banco se manifestar. Aí eles não podem manifestar porque é um assunto nacional, depende da gerência. Nós, aqui, local, do site Araguaia Notícias, demos o espaço para que eles pudessem se manifestar sobre o assunto. Os pecuaristas mostraram a força da pecuária nacional. Mais de 700 espetinhos foram oferecidos à comunidade aqui na porta da agência, reunindo muitas pessoas nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Começando de forma diferente o ano de 2022, em Barra do Garças, aqui no Mato Grosso.